E aí saiu o seu e o que ela só comeu. Na verdade, não ia fazer na frente. Mas eu também, no início, eu tinha ideia de que a gente saiu o seu e o meu acho. Acho que foi bom. E eles só inventaram. Aí ela foi lá, 15 dias, ela foi lá duas vezes. Aí, quando eu fui na aula, no anterior, não foi a aula. Eu não sabia que ela tinha um diário que você estava fazendo. Ela falou assim, a gente já nem sabe uma coisa que está segurando onde eles queriam que o seu e o seu. Aí, eu já fui em todos os departamentos. Tem alguma deficiência que eu peguei? Eu peguei na Napla de Associação de Pernambuco. Ele falou assim, ela é uma incognição. Ela não tem condição. Ela não sabe. Ela não tem condição. Ela não tem condição. Ela não tem condição, ela não tem condição. A minha porta, aqui, é uma profissima, uma nova vivagem. Eu só sei uma brincadeira. O pessoal não sabe tudo, mas é obrigado. O pessoal não sabe tudo, mas é obrigado. Eu acho que, no momento do governo, insiste a reprova-se, mas é obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto